Música Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz, e sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal. Pessoal, o seguinte, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui embaixo desse vídeo, se inscreva no canal, bora chegar a 500 likes, melhor, 1000 likes, merece 1000 likes esse vídeo. Bora deixar o like aqui embaixo, o joinha, isso ajuda muito. E se inscreva no canal, no botão vermelho ali embaixo, o botão inscrever, seu YouTube anda muito bugado. Se inscreva e deixa seu like para ajudar ainda mais o canal Gamerluid, ajudar o YouTube não acabar completamente com o canal. Então, bora deixar o like e se inscrever, isso ajuda muito. Pessoal, vazou, entre aspas, né, já várias informações foram colocadas, mas agora completamente aqui foi distribuído pela Game.co.uk, que é um site de vendas lá do Reino Unido, né, da United Kingdom, que você vai poder adquirir já dentro dessa plataforma o GTA V Premium Edition, né, Premium Online Edition, que é o nome completo dele. Vou deixar o link na descrição, mas antes de tudo, presta atenção, pessoal. As notícias são as seguintes. Vão ter, né, obviamente, para o território brasileiro, mas aqui já foi colocada todas as informações que você vai poder comprar. O preço dele é, convertendo, né, pelo preço que está dentro daqui, 250 reais. 250 reais é um preço muito caro, se for ver, né, 250 reais. Dentro dessa plataforma, obviamente, pode ter opção de mídia física e digital, você vai poder comprar. Então, vai ter, então, na PlayStation Store do Brasil ou de Portugal, eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo, ou dos Estados Unidos, não sei. Enfim, você vai poder comprar. E também tem a versão física. Taca na tela a versão física. O screenshot dela tem para ambos os consoles PS4 e Xbox One. Nessa, a gente já entra em uma outra notícia, não terá GTA V Premium Online Edition para a antiga geração, tá bom? Não vai ter, não terá o mesmo, vai ter somente para o PS4 e o Xbox One, tá? Então, para deixar bem esclarecidos aí, não teremos para a antiga geração esse game, né, essa extensão do GTA V, o Premium Edition, vai ser um Premium Edition do Online, não terá dentro da antiga geração. Que faz sentido, porque eu vou explicar o que vai sair exatamente. Vai ter, então, novamente, as informações ali do pacote de expansão criminal, que acabou sendo lançado separadamente. Eu acho que não compensa adquirir se for só por causa disso. Várias outras coisas envolvendo império criminal, que você vai poder ter empreendimentos ali já dentro do seu console. Mapas, roupas, armas, roupas, né, e tatuagens já desbloqueadas. Uma frota de veículos poderosos também você vai poder ter. Enfim, como eu já disse em vários outros vídeos de GTA V, o Premium Edition, se você não tem o GTA V ou está começando o GTA nesse momento, vale a pena. Caso ao contrário, se você já tem o GTA V já faz um tempo, já tem os carros, já tem dinheiro, isso e aquilo, não vale a pena comprar esse game, tá bom? Então, ponto final, essa é a situação do game, tá bom? Não temos ainda informações de venda aqui no Brasil. Mais pra frente, eu irei trazer aqui pra frente também mais informações sobre isso. Provavelmente a foxgeeks.net, lá de parceria do canal, vai vender esse game, então a gente vai trazer aqui um preço muito bacana pra vocês, tá bom? Pessoal, o link tá na descrição, obviamente a conversão pode ser diferente, pode chegar até 200 reais na situação, mas é muito importante, sem dúvida nenhuma, deixar o like aqui embaixo desse vídeo pra mais informações. Se vocês querem mais informações, se vocês querem que eu traga gameplay, você quer que eu traga gameplay de GTA V, o Premium Edition, deixa o like aqui embaixo, é muito importante o like. E se inscreva no botão vermelho ali embaixo também, isso ajuda muito. Lembrando que a GearBest e a Fox Geeks estão no primeiro, link na descrição, para vocês comprarem muito mais barato. A GearBest no primeiro e a Fox Geeks no segundo, para você adquirir muito barato os nossos patrocinadores, que são, obviamente, GearBest e Fox Geeks. Forte abraço pra vocês, pessoal, tamo junto e é nóis!